Entrevista com o volante Aleph. Aleph, em primeiro lugar, como foi ficar fora daquele jogo contra o Segip, aquela expectativa ali fora das quatro linhas? É horrível, né, que ficar fora, você fica mais nervoso, você fica mais ansioso, você tá dentro de campo que começa a partida, toda ansiedade vai embora e você só tá de concentrado e fazer o seu melhor e ali fora a gente fica um pouco nervoso e ainda mais a situação, né, de depender desde os resultados, mas graças a Deus no final deu tudo certo. E como, claro, agora partir de ser uma outra competição, como falo, fazer Série D, agora é mata-mata, o que tipo de comportamento o time deve ter e que não teve durante a fase classificatória, depois passa tanto a terreno e busca a classificação? Cara, com certeza é outro campeonato, eu já vi isso, alguns momentos e sei que a concentração total, os detalhes são muito importantes, né. Em alguns momentos, na primeira fase, a gente pegou nessa concentração, em alguns detalhes e acabamos tomando alguns doços que não deveria, agora não cabe, né. Mas eu tenho certeza que estamos preparados, crescemos muitos aí no final pra chegar com essa cabeça boa, desse mata-mata e conseguir essa classificação. O Alex Wessler fez uma observação ontem, questionado por mim, que na leitura tática dele, técnica, o Asa foi melhor em campo quando teve o meio-campo mais consistente. Quando não teve esse meio-campo consistente, o Asa sofreu em alguns jogos. Ele citou como exemplo o Itabaiana, os dois jogos, inclusive. Nesse jogo contra o 13, pelo nível de adversário que é o 13, o que ele fez na primeira fase, mas acaba tudo, agora é um outro campeonato. É preciso ter uma consistência maior, uma atenção maior, porque agora não tem margem pra erro mais, né. Não, não existe margem pra erro. Acredito sim que com, não só o nosso time, mas todos os times que tem o meio-campo que dá uma consistência boa, ele dá uma tranquilidade pra todos os setores, né. E acaba que, no caso do 13, o 13 acompanha alguns jogos, eu tenho amigos lá, eles têm um time técnico. Então, quanto menos espaço você tem naquele meio-campo ali, menos chances pra criar, pra criação eles vão ter, né. Tá feito sim que com o meio consistente ali, a gente pode fazer uma grande partida, né. Em relação até ao jogo do Itabaiana lá no primeiro jogo que a gente acabou tomando 3x0, acho que ali não foi um jogo de futebol, né. Porque não teve, foi uma partida, quem assistiu sabe que o campo tava impossível de ter um jogo de futebol, então acaba que perjudica muito o futebol, principalmente o nosso time, né, que é um time técnico. E agora nesse jogo com 13, acredito que são dois jogos bons, porque são dois campos que tem a condição de jogar. E a gente ali, bem consistente, bem junto, vai dar certo. Aleph, você forçou o terceiro cartão contra o Petrolina, já pensando de forma estratégica na possibilidade do Asa avançar. E avançou. Só que agora surgiu um problema. Tá sobrando jogador nesse meio campo, se pelo menos for mantido esse sistema só com 3 homens. E agora, quem joga? Você, Colina, Wesley? Cara, eu tô pronto pra jogar, isso aí acho que fica a critério do professor Ranieri, né. Ele sabe que tem todos os atletas ali que na nossa função ali estão preparados. Tanto é que ele contou com essa estratégia, porque contava comigo. E veio o Wesley, que é um baita jogador e também deu conta do recado. Então, acredito que seja um problema bom pra ele e ele vai definir até domingo. Mas ficou aquela pontinha, poxa, pra que eu fui tomar esse cartão e deixar o espaço? Cara, a gente sabe que no futebol não é bom dar brecha, mas isso aí acontece, é uma estratégia. A gente tem que seguir o comando, né, foi o que ele precisou, foi o que ele pediu. Então, a gente acatou e graças a Deus que deu certo. Como eu falei, se a opção for eu, eu vou estar pronto. Mais uma vez, como sempre. O que vocês têm já de informação desse treino? Já viram algumas informações importantes, alguns tapes? É um tipo que você compara muito com o Asa? Pode deixar o Asa jogar quando também jogava? O que você já pode falar do adversário? Cara, como eu falei, o professor tá passando ainda durante a semana. Vai, até hoje também, vai ter um vídeo sobre eles. Mas, assim, como eu falei, acompanha alguns jogos. Não todo, mas vi que eles tinham um time muito técnico, né? Jogadores que não podem dar espaço. Então, é isso. É aquela atenção, aquele meio consistente, pra que eles não possam ter essa criatividade. E, pelo contrário, a gente ter sobressaído. E perde um jogador 13 que é de extrema importância, né? Me parece que é o cara que não tem fase ruim, né? Pra onde passa, sempre faz boas campanhas, o Alas Pernambucano. Tá fora desse jogo, pelo menos o primeiro jogo, né? É, até eu brinquei com ele, né? É um amigo meu, a gente jogou já nesses dois últimos anos. Quando acabou o jogo, eu digo, e aí, vamos nos enfrentar e tal. Aí, ele entrou suspenso. Aí, eu até brinquei com ele. Pô, eu, infelizmente, estou feliz com essa notícia, né? Porque eu sei o quanto ele é perigoso ali, perto do gol. Mas é isso. Fora o Alas, tem vários jogadores importantes lá também. E a gente tem que estar com a atenção do Algarve. A questão do resultado. O que será importante nesse jogo pra tentar a classificação na casa do adversário? A questão de placar. Não sei, um ou dois gols. Ou qualquer vantagem, ela é boa para o Alas. Eu acredito que, hoje, qualquer vantagem. Porque são jogos difíceis. Então, a gente não pode pensar em algo mais antes de criar a primeira vantagem, né? Que é o primeiro gol. Então, a depender do jogo, a gente vai construindo. Mas, acredito que só em ter uma vantagem, já dá uma tranquilidade pra você ir pro próximo jogo. Fala que agora há pouco foi questionado sobre a questão, sobre a situação de não jogar ou jogar que forçou o cartão, que não jogou. Se bem que o regulamento diz que zera os cartões, né? O regulamento diz isso, bem claro. O artigo 6, inciso 36. Os cartões seriam zerados, aqueles dois cartões. Mas tem que pensar hoje, não só no eu, mas pensar no geral, no Asa. Quem for, tem que ir representando a instituição. É, a questão da estratégia, né? Eu vou até deixar bem explicado. Porque a gente acreditava muito nessa classificação, claro. E se eu tomasse o terceiro, no último jogo, eu ficaria suspenso. Eu entraria suspenso para o mata-mata. Então, o pensamento foi mais ou menos esse. E, claro, cara, eu quero jogar. Eu vim, graças a Deus, eu vim jogando todo ano, onde eu estive apto pra deixar em campo. Fiquei sendo feliz em estar jogando. Mas, com certeza, no final, claro, você tem que pensar no grupo. Tem que pensar no que é melhor, qual a estratégia é melhor. Então, não tem que ser um pensamento individual, porque isso aí é vaidade pura, né? Então, o que o professor optar, vou respeitar. Mais uma vez, todos sabem. Isso aí, acho que todos que estão aqui, que querem alguma coisa, eles querem jogar, então, não seria diferente da minha parte, né? Então, o que for melhor pra o Asa, vai ser melhor pra TN1. Alguns jogadores, eu lembro, têm acesso de CLD pra CLD. Você é um deles, tem o Rony, foi campeão em Vitor, com o ferroviário do estado do Asa. Que caminho vai ser traçado pra tentar o acesso? Pode até não ser campeão, mas chegar nas quartas do final com essa chance. Pelo retrospecto que você já viu, de adversários, dá pra chegar nessa decisão? Dá, dá, claro. Eu, particularmente, acredito muito no nosso potencial, cara. Eu acredito que o Asa é um time muito forte, já falei pra todo mundo aí desse cara. Já subi em duas oportunidades, outra oportunidade eu cheguei perto também. E pelo elenco que temos, a gente que tá aqui dentro trabalhando todo dia, a gente sabe da capacidade, né? Muita gente lá fora desacreditou, porque a gente não tava, oscilou um pouco, né? Em 2002 eu oscilei também muito, enfim, acabei com o final campeão. Mas, ali no nosso grupo, a gente sabia da nossa capacidade. E agora, sendo competitivo, com essa cabeça melhor, né? Porque a gente tá dentro do mata-mata, porque já passamos de fase, acredito que temos maiores chances de chegar nas quartas de final e conseguir um acesso. Pra finalizar, na minha parte, dois acessos e um bateu na trave. Sua situação. Pegando esses dois acessos, mas esse quase terceiro, analisando o nível técnico, você acha que esse ano é mais complicado ou tende a ser igual, um pouco mais fácil? Ano a ano, as equipes vêm investindo bastante, né? No futebol, na Série D também. Então, cada ano complica, tanto é que eu vendo uma palavra até dos maiores investidores na Série D, que é o Retro, né? Do presidente dele, ele falou que, poxa, cada ano a Série D fica complicada e esse ano é o mais difícil de todos. E eu acredito da mesma forma, cara. Cada ano fica mais difícil. Jogadores até que jogam séries maiores, que são acostumados a jogar séries maiores. Estou vindo de jogar a Série D pelo nível de investimento. Conheço vários clubes que estão assim. Só que eu acredito também que o Asa também, cada ano que eu conheço daqui, vejo que evolui, vai subindo esse degrau junto aí e subindo o patamar, né? Muito obrigado.